Avocamos para a votação em plenário duas propostas que dão resposta a problemas centrais sentidos pelos trabalhadores da administração pública e pelos reformados e pensionistas do nosso país, nomeadamente quanto à reposição e a valorização do poder de compra. Os trabalhadores da administração pública foram considerados, e bem, fundamentais e imprescindíveis no combate à epidemia no nosso país, não só no SNS, mas também na escola pública, na segurança social, nas forças e serviços de segurança, na administração local, entre outros setores da administração pública que mantiveram o país a funcionar. Foram aplaudidos e foram elogiados, mas continuam, há mais de uma década, a perder poder de compra numa perda acumulada de mais de 12%. Continuam a ter baixos salários, continuam a ser poucos para responder a uma rede de serviços públicos que têm que ser de qualidade e proximidade às populações, continuam a ter vínculos precários, carreiras desvalorizadas, progressões que na prática não se verificam. E esta perda de poder de compra continuada junta-se a escalada inflacionista e o aumento brutal do custo de vida. E para responder a isto, o Governo acena com 0,9% de aumento dos salários para os trabalhadores da administração pública. E quando tem a possibilidade de resolver a situação e responder aos problemas sentidos por estes trabalhadores, o Governo e o PS recusam, como recusou ontem, a proposta do PCP, nomeadamente com aumentos salariais que assegurem a valorização do poder de compra, incluindo com mecanismos que façam face às perdas acumuladas desde 2010. E o PS, negando esta tão necessária resposta a estes trabalhadores, é responsável por cortes nos salários dos trabalhadores da administração pública. E o que se importa aqui saber é se é efetivamente esta a resposta que o PS quer dar a estes trabalhadores, sendo que hoje, com esta avocação, têm a possibilidade de alterar o seu sentido de voto e de dar aos trabalhadores da administração pública a resposta que efetivamente precisam. Um aumento dos salários para estes trabalhadores é enquadrada numa opção que o PCP defende de aumento geral de todos os salários para todos os trabalhadores do público e do privado, e nomeadamente com um aumento do salário mínimo nacional, assumindo desde já um aumento extraordinário de 800 euros em julho e um objetivo de 850 euros num curto prazo, eliminando ainda todos os instrumentos que impedem os aumentos dos salários e nomeadamente a caducidade da contratação coletiva. Como insistimos também e avocamos para plenário, a votação de um aumento extraordinário para todas as pensões, nomeadamente no valor de 5,3%, e não podendo o aumento dessa mesma atualização extraordinária ser inferior a 20 euros por pensionista, garantindo que todos os reformados e pensionistas tenham um aumento que reponha o poder de compra perdido. E o que importa também saber é se o PS quer pôr os trabalhadores e os reformados e pensionistas a pagar a inflação, a pagar a inflação com a perda do seu poder de compra e com a degradação das suas condições de vida.